Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 16 bilhões de reais vão ser liberados pelo PIS-PASEP. O dinheiro deve movimentar a economia. O anúncio do calendário de saques foi feito pelo presidente Michel Temer. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou e tem as informações. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Thaisa. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, esses cerca de 16 bilhões de reais vão ser injetados na economia brasileira até o fim deste ano. E a expectativa do governo é que cerca de 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas. São três datas para os depósitos das cotas do PIS-PASEP. A primeira data a partir de 19 de outubro para pessoas com 70 anos ou mais. A segunda data a partir de 17 de novembro para aposentados e aposentadas. E a terceira data a partir de 14 de dezembro para mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos. O presidente Michel Temer explicou que a liberação das cotas do PIS-PASEP é boa para o trabalhador e para a economia. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do fundo de garantia, nós vamos chegar a quase 60 bilhões de reais que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Reitero que serão mais clientes dos submercados e das lojas e comprando mais. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que a liberação dos saques das contas inativas do FGTS no decorrer deste ano e agora das cotas do PIS-PASEP está criando um cenário positivo para toda a economia brasileira. Alguma informação também sobre setembro apontam muito no sentido da continuidade desse processo de crescimento. O mercado de trabalho reagiu de maneira muito positiva a esse processo de retomada do crescimento, com a criação já de 163 mil novos postos formais de trabalho. A população ocupada cresceu 1,7 milhão, então são 1,7 milhão de empregos que foram criados em termos de população ocupada. E a taxa de desemprego caiu de 12,8, de 13,7 para 12,8. Importante também sempre salientar a queda da inflação, que está aproximadamente em 2,5%, com projeções para o ano em torno de 3%. E esse processo conjunto de crescimento do emprego e redução da inflação resulta no crescimento do rendimento médio real e da massa salarial, que estão crescendo por volta de 3% no acumulado do ano. Isso é resultado de uma série de políticas econômicas acertadas, de reestruturação da credibilidade da política econômica, da política fiscal e da política monetária, mas é também resultado de uma série de ações objetivas que o governo tomou nesses últimos meses. Em particular, como já até mencionado pelo presidente, a liberação do FGTS, que devolveu aos cotistas do FGTS 44 bilhões de reais, que contemplaram 25,9 milhões de trabalhadores. E, nesse mesmo sentido, nós lançamos recentemente a medida, de certo modo, semelhante, relacionada ao PIS-PASEP. Conseguir crédito é fundamental na hora de abrir ou ampliar um negócio. E para incentivar o empreendedorismo, o governo aprovou o aumento de recursos disponíveis para empresas de diferentes setores no Centro-Oeste. O repórter João Pedro Neto mostra agora como os empréstimos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, ajudam a movimentar a economia, gerar empregos e aumentar a renda na região. Há quatro anos, esse empresário começou, junto com outros sócios, uma trajetória de sucesso. Abriu o primeiro restaurante do que viria a se tornar uma rede popular no Distrito Federal. O negócio deu tão certo que, hoje, as lojas estão se multiplicando pelo país. A gente conseguiu, no cenário nacional, estar indo para 37 operações a nível Brasil. Então, realmente, é um negócio que começou pequeno e hoje já está tomando uma proporção que, realmente, a gente não imaginava lá atrás. Para impulsionar o negócio, os empresários recorreram a financiamento de um fundo que oferece condições diferenciadas e é administrado pelo governo federal, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Então, ele foi muito importante para o início do negócio e, até hoje, é muito importante para a expansão desse negócio por conta dessa taxa de juros baixa, então, o dinheiro mais baixo que a gente consegue no mercado para captar. Um outro ponto importante no FCO é a carência para início desse pagamento. Todo mundo sabe, todo empresário, que é muito difícil o investimento inicial e até você pegar ali e depois chegar ali no payback do negócio. E, nessa semana, o governo aprovou um pacote de medidas para ampliar ainda mais o acesso a crédito por empreendedores do Centro-Oeste, como o Bruno, por meio do Fundo Constitucional. Uma delas aumenta em 50% o limite do valor de financiamentos em operações de custeio ou de capital de giro. Para microempresas, esse limite de empréstimo salta de R$ 90 mil para R$ 135 mil, mas pode chegar a R$ 1 milhão e R$ 200 mil para empreendimentos de maior porte. Também vai dobrar o limite para a compra de gado, passando de R$ 1 para R$ 2 milhões. Será possível ainda financiar a compra de caminhões ou furgões novos ou usados e pegar empréstimos em áreas como energia e defesa. Para este ano, a previsão é de mais de R$ 10 bilhões em investimentos. Se compararmos 2016 com 2017, teve uma evolução, um incremento de 83% de contratações. O DF evoluiu bastante, o Goiás, Mato Grosso do Sul, todos os três estados e o Distrito Federal, a evolução é muito grande. Cada empresa, seja pequeno, grande ou médio, cada acesso que ele acessa a esse recurso, está gerando emprego, gerando renda. E volto a dizer, mantendo quem está empregado. Os interessados em pegar empréstimos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste devem procurar agências de fomento e bancos da região. A lista das instituições financeiras credenciadas pode ser consultada em www.sudeco.gov.br. O crescimento da arrecadação federal em agosto fez o déficit primário cair no mês. Segundo o Tesouro Nacional, as contas do governo central, que inclui Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, fecharam agosto com resultado negativo de R$ 9,5 bilhões. O valor é 52% menor do que o registrado em agosto do ano passado, que foi de R$ 20 bilhões. O déficit primário é o resultado negativo nas contas públicas antes do pagamento dos juros. No acumulado de janeiro a agosto, o déficit está em mais de R$ 75 bilhões. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto